Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também o seu like e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço, me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. Agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje desejando um bom sábado pra todo mundo que tá me assistindo. Deus abençoe o seu dia, São Paulino e São Paulina. Rapaziada, hoje é dia de estreia, hoje tem Moro milotado, até a última parcial que eu vi, mais de 30 mil ingressos vendidos e hoje é o primeiro jogo do São Paulo à frente aí com o Dorival Júnior como seu treinador, né? Ele que vai entrar com uma escalação aparentemente não tão diferente, né? A gente tá aguardando aí tudo isso que vai acontecer e o São Paulo chega aí com a provável escalação da seguinte maneira, Rafael no gol, na direita Rafinha, Arboleda e Beraldo e também Caio Paulista na esquerda. Meio campo com o Jackson Mendes, tem o Rodrigo Nestor, tem o Michel Araújo, tem o Wellington Rato e o Luciano e lá na frente Jonathan Caleri. São Paulo preparado pra enfrentar a equipe do América. O São Paulo não chega num momento bom, tanto que acabou de trocar o treinador, o América também não está no seu melhor momento, perdeu a estreia do Campeonato Brasileiro de 3 a 0 dentro de casa para a equipe do Fluminense, perdeu no meio de semana na Sul-Americana lá na Argentina para o Defensa e Justiça, né? Então os caras vêm de derrotas seguidas aí e hoje vão jogar muita bola, vão querer pelo menos jogar muita bola dentro do Morumbi. Mas eu acho que o São Paulo, contando com a estética do Dorival, com algumas modificações, eu confesso que eu daria minutos para o Gabriel Neves, para o Marcos Paulo, acho que seria um São Paulo diferente aí pra gente ir pra cima da equipe do América Mineiro. O que vocês acham? Como que tá a expectativa pra hoje? Acho que o São Paulo consegue sim vencer 3 a 1, na minha opinião. Vai ter um gol do Luciano pra tirar essa zica, tem um golzinho do Caleri e ó, o Marcos Paulo vai entrar e vai fazer mais um, tá bom? 3 a 1, anotem aí. Deixa nos comentários o seu palpite e quem você acha que vai fazer os gols também da partida, tá bom? Vamos pro próximo assunto que a gente vai falar também sobre o Dorival, mas sobre outro aspecto. Ele falou sobre a expectativa de estar voltando ao São Paulo, sobre tudo o que tá acontecendo agora, né? Ele que saiu do Flamengo em dezembro, até agora não tinha assumido nenhuma equipe, volta agora ao trabalho. Então, ele falou também sobre a probabilidade de reforços do São Paulo. Primeiramente, sobre os jogadores que estão lá. Luan, renovação muito bem encaminhada. Dorival falou que conta muito com ele, que é um excelente jogador. Alexandre Pato. O Dorival também falou sobre a probabilidade do Alexandre Pato pode retornar ao São Paulo e sobre a contratação de alguns reforços. Ele falou aí que analisou a pauta de possíveis reforços do São Paulo, possíveis saídas também, mas falou que neste primeiro momento, junto com a diretoria, o São Paulo a princípio não fará grandes investimentos. Muita gente perguntando aí sobre o Matias Rojas, jogador camisa 10 da equipe do Racing, que tá de graça aí, né? O jogador vai sair de graça da equipe argentina. Não terá seu vínculo renovado, mas de graça muito, entre aspas, porque tem que pagar luva, tem que pagar um salário altíssimo pro jogador e é um jogador que está aí observado pro São Paulo. E também sobre o Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro, neste momento do Flamengo, o Flamengo passou por uma crise, trocou de treinador, o Everton Ribeiro chegou a figurar no banco. Agora tem que ver a situação porque chegou o Sampaoli, né? O Sampaoli um novo treinador, o Flamengo estreou vencendo. Aparentemente, o Sampaoli vai dar mais moral pro Marinho, né? O Marinho, no último jogo, deu duas assistências pro Pedro. Então, o Marinho joga daquele lado ali. Tem que ver como é que fica essa situação do Everton Ribeiro, porque já é um nome muito antigo na pauta do São Paulo, né? Então, o São Paulo segue trabalhando aí, mas, a princípio, o Tricolor não fará um grande investimento até junho, tá bom? Junho, quando começa uma nova janela de transferências, abre a nova temporada europeia. Aqui, a gente tá no meio da temporada, né? Já tivemos aí, praticamente, a fase de grupo da Sul-Americana. A Copa do Brasil é mata-mata. Se a gente se passar, a gente avança. Mas, se a gente perder, a gente já fica fora de agora, né? O Campeonato Brasileiro vai estar ali, caminhando, né? Para algumas retas finais. Então, junho, o São Paulo fará outros investimentos, outras contratações. Muita gente perguntando também sobre o André Anderson. O jogador passou por uma cirurgia nesta semana e não joga mais com a camisa de São Paulo. Seu contrato de empréstimo vai até junho também. E aí, obviamente, o jogador não se recupera a tempo. E depois volta, pelo menos a princípio, a Lásio, onde ele detém os seus direitos econômicos, né? O jogador foi sondado aí por Santos, outros times, mas não veste mais também a camisa do São Paulo, né, galera? Então, algumas atualizações aí sobre o mercado para todos vocês ficarem 100% atualizados, beleza? Como eu falei, vamos falar um pouquinho mais também sobre o Campeonato Brasileiro, que tem muitas rodadas para acontecer ainda, né? Só teve um jogo, né, galera? Mas tem alguns jogos importantes hoje, amanhã também. O Campeonato Brasileiro é assim, não pode vacilar. Não importa se é a primeira ou a segunda rodada. A gente tem que ir acumulando gordura, tem que ir acumulando esses pontos, porque depois, ó, o São Paulo está brigando na parte de baixo da tabela nesses últimos anos. O próprio Dorival salvou o São Paulo do rebaixamento em 2017. Então, são anos que a gente está, mano, lutando demais, mas eu acho que a gente tem que começar a brigar lá em cima. Então, começa bem o campeonato, já perdemos a estreia, perdemos para o Botafogo. Mas hoje é no Morumbi, casa lotada, estreia de treinadores, os jogadores querendo dar um gás a mais aí também. Então, vamos somar esses três pontos, vamos dar uma moral também. Se a gente vencer hoje, a gente vai com uma moral interessante para enfrentar a equipe do Ituano nesta próxima terça aí, jogo de volta da Copa do Brasil. Eu acho que a diretoria errou muito no planejamento, errou muito feio. Depois que perdeu o Campeonato Paulista, demitiu o Rogério Senna e já trazia o Dorival. Por quê? Antes do Campeonato Paulista, ou depois da eliminação do Campeonato Paulista, até o primeiro jogo do São Paulo aí, nesta nova fase, foram 20 dias. Então, dava para o cara implementar a sua filosofia. O cara foi apresentado ontem e já tem jogo hoje, né? Praticamente teve um treino só. Então, nesses 20 dias, o Rogério já poderia ter saído, o Dorival já poderia ter chegado, começado a implementar as suas ideias no São Paulo. Aí a gente já começava com ele na Sul-Americana, já começava com ele na Copa do Brasil e já começava no Campeonato Brasileiro. Agora ele pega um São Paulo que empatou em casa na Copa do Brasil e perdeu a estreia do Campeonato Brasileiro. Beleza? Na Sul-Americana tá bom. Tem seis pontos, as outras duas equipes têm três. O Porto Cabelo perdeu os dois jogos, né? Então, na Sul-Americana a situação tá um pouco mais favorável. Mas a gente precisa também de um trabalho mais sério. A gente precisa aí de um trabalho mais rígido também da diretoria. Porque, ó, não adianta só trocar de treinador toda hora, rapaziada. A diretoria é o grande problema de São Paulo. Os conselheiros, tudo que envolve o São Paulo lá por dentro, é o maior problema do tricolor. Então, o Rogério Senna tem que sair, beleza. Mas o Belmonte tem que sair também. Os conselheiros vitalistas tem que sair também. Jogadores como o David, como o Caio Paulista, como o Jackson Mendes, outros nomes aí. Pelo amor de Deus, tem que sair também. Então, não adianta só trocar treinador toda hora aqui, igual a essa filosofia do futebol brasileiro. O próprio Dorival falou isso em sua entrevista coletiva. O Klopp demorou, acho que, quatro anos pra ganhar um título expressivo. Aqui no Brasil, quatro meses já é um trabalho muito longo, assim, pro treinador, né? Quem é o técnico mais longevo hoje do futebol brasileiro? Na minha opinião, acho que na Série A, é o Abel Ferreira. E depois, todas as equipes passando por reformulação. São Paulo acabou de trazer o Dorival. Corinthians acabou de trazer o Cuca. O Coritiba acabou de trazer o Zago. O Flamengo acabou de trazer o Sampaoli. O Odair Helman no Santos é um pouco mais recente. Então, todas as equipes trocam de treinador a toda hora. Não dá uma continuidade pro trabalho. Mas, o Rogério Senna também teve a sua continuidade e também não deu resultado pra gente. Beleza, galera? Então, só esses pontos aí esclarecidos pra vocês. E, ó, pra você que é novo, tá chegando agora no canal, não tem problema. Se inscreva aqui embaixo e também ativa o sininho de notificação. Pra você que sempre nos acompanha e pra todo mundo que tá assistindo aí, deixa o like nesse vídeo, fortalece o nosso trabalho. E também deixa os comentários sobre os assuntos que eu falei. O vídeo de hoje tá se encerrando. Volta amanhã com mais novidades. Vamos, São Paulo? Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu. Tchau.